Olá pessoal, aqui quem fala é o Virgílio e nessa aula a gente vai ver o processo de criação do rig do Sonic. E diferente daquilo que a gente já fez lá com o Luxo Junior, a gente não vai fazer um processo totalmente manual de criação desse rig. A gente vai usar um add-on, já que vem por padrão no Blender, que permite a automatização desse processo. É por isso, inclusive, que eu pedi para a gente conversar a respeito das ideias de personagens de vocês, para que fosse possível a gente aplicar com razoável facilidade esse add-on para fazer o rig do personagem, para que vocês não ficassem dependentes de fazê-lo manualmente. Então, nesse processo, a gente vai fazer o seguinte. Eu tenho aqui o meu personagem já modelado e para fazer esse rig, nós precisaremos ter certeza de que lá nas preferências, em add-ons, nós tenhamos aqui, ao pesquisar por rig, essa opção aqui é habilitada, o Rigify. O Rigify, ele é um add-on que permite automatizar o processo. Ele já vem com algumas pré-definições que são bastante úteis para a criação desses rigs. Então, se a gente já coloca o nosso cursor 3D aqui no centro, Shift-S, vou colocar o cursor na origem do mundo. Eu pressiono Shift-A e se a gente vem aqui na opção de criação de uma armature, o padrão do Blender, quando a gente não liga o Rigify, é ter apenas aqui Single Bone, que a gente usou lá para criar o luxo. Só que nós temos aqui algumas pré-definições que foram criadas com o Rigify. Nós temos humano, meta-rig, animais, então a gente tem possibilidade de criar para pássaro, gato, cavalo, tubarão, lobo e o básico, que são dois tipos de rigs mais simples, um básico humanoide e um básico quadrúpede. E eu vou mostrar dois modos de a gente criar esse rig, tá? Porque é possível que a adequação de um rig humanoide para um outro personagem não seja sempre o melhor caso. Como sempre, não há uma única forma de se fazer as coisas. Então, eu vou demonstrar duas maneiras de se fazer esse rig e vocês escolhem qual é a mais apropriada para o caso de vocês. Então, a primeira dessas opções é criar aqui humano meta-rig. Ao se fazer isso, ao confirmar, o Blender vai gerar para a gente aqui um rig que eu vou aqui no menu Object Data, vou ligar aqui em Front para que a gente veja ele para o completo. E esse rig, ele é um rig que ele tenta emular aqui as proporções de um ser humano. Então, ele tem aqui mãos com cinco dedos, todas as falanges e já tem aqui uma definição de bones para o rig facial, que a gente pode ou não tentar habilitar e adaptar para o Sonic. Eu vou demonstrar os dois modos. E o mais importante é que o rig file funciona da seguinte forma. Esse rig aqui, ele não é o rig pronto, ele é só o início do processo. E para a gente adaptar essa pré-definição para os nossos personagens, a gente vai trabalhar em duas etapas. A primeira etapa é redimensionar e realmente mover esses bones para que eles ocupem o tamanho desejado. E depois, a gente vai clicar aqui nesse botão chamado Generate Rig, que ele vai estar aqui na Object Data. E ele vai gerar os controles já com todas as constraints, com todas as relações hierárquicas prontas para a gente. Então, isso aqui tende a economizar muito tempo. Outra coisa que também economiza muito tempo é a nomenclatura dos bones. Olha só, todos eles estão já nomeados. Então, parte superior do braço, parte inferior, todas as falanges e todas elas com seus sufixos. Ponto L para left, esquerda. Ponto R para right, direita. Isso aqui é muito importante porque o Blender, ele identifica a partir dos sufixos, tanto no momento de fazer o rig, quanto na hora de animar. Se ele tiver aqui o ponto R e o ponto L, ele vai saber que é um membro esquerdo ou um membro direito. E a gente vai poder fazer espelhamentos. Na animação, por exemplo, a gente pode fazer um passo com o pé esquerdo para frente e o direito para trás. E depois espelhar essa pose fazendo com que o pé direito vá para frente e o esquerdo vá para trás automaticamente. Então, é muito útil a gente ter essa nomenclatura aqui. E o rig file, ele já traz esse nome pronto, o que é algo que costuma demorar muito tempo na hora de fazer o rig, que é determinar os nomes corretamente. Então, olhando aqui de frente, a gente vai ligar aqui, nós estamos no Edit Mode da Armature e vamos ligar aqui o espelhamento no eixo X. Porque olha só, ao fazer isso, ao mover um bone, o Blender vai identificar o bone do outro lado e vai posicioná-lo corretamente. Então, isso aqui já é essa vantagem da nomenclatura estar correta. Agora, o que eu vou fazer é movimentar esses bones aqui para se adequarem às proporções aqui do meu personagem. Então, eu posso, por exemplo, começar a mover esses bones. Então, isso aqui é a canela, vai vir para cá. Eu posso tentar trazer isso aqui no eixo X para se adequar melhor ao pé. E eu vou precisar fazer isso aqui conferindo vários ângulos. Então, olha só, eu vou precisar trazer essa canela mais para cá, esse joelho mais para cá. É importante não deixar pernas e braços completamente retos, tá? É importante definir essa disposição aqui dos ossos, de modo a já indicar para onde o joelho vai dobrar, para onde o cotovelo vai dobrar. Então, isso aqui são posições recomendáveis. Eu vou mover isso aqui no eixo Y para vir aqui para frente. É onde vão dobrar os dedos do pé. Aqui nós temos a ponta do calcanhar. Então, a gente posiciona ela aqui também no eixo Y, aqui na parte de trás do pé. Então, aqui, quando a gente mandar gerar o rig, o calcanhar vai ficar definido aqui, a ponta dos dedos aqui e assim por diante. Então, a gente vai precisar fazer essas movimentações. Vou mover aqui no eixo Z para definir essa parte de baixo. E esse processo, eu já fiz ele anteriormente. Eu vou só mostrar algumas outras coisas aqui importantes. Então, além de redimensionar essas partes, Eu recomendo que, no caso do Sonic aqui, eu sei que há duas versões do Sonic, né? Aquela versão mais antiga do Mega Drive e as versões posteriores, mais jovens, digamos assim, né? Que eles fizeram o Sonic 1. A primeira versão com quatro dedos na mão e outra com cinco. Apesar desse Sonic que eu modelei aqui ser uma versão meio híbrida, Eu escolhi deixá-lo com quatro dedos para demonstrar exatamente aqui na parte do Rigify Que a gente pode excluir um dedo que a gente não queira. Então, eu vou selecionar esse dedo anelar aqui, vou pressionar L para selecionar inteiro, Vou pressionar X e vou apagar esses ossos, que agora eu posso só reposicionar e redimensionar essas falanges aqui para criar os outros dedos. Então, eu posso usar escala, rotação e movimentação para mover esses ossos aqui e ter em três dimensões. A gente vai precisar conferir isso aqui em vários ângulos. Se vocês acham que isso aqui demora, experimentem fazer o Rig do zero, né? Então, isso aqui, embora seja um processo um pouquinho demorado, Ele é muito mais rápido do que se a gente fosse fazer esse modelo, esse Rig aqui, 100% manualmente. Então, uma vez que a gente ficar satisfeito, e olha só, a facilidade de fazer a mão de um lado, É que a do outro lado vai estar pronta quando a gente terminar essa primeira mão aqui. Definir aqui, definir aqui, essa mão. Sonic, se a gente olhar lá do outro lado, a mão está definida corretamente. E aqui, é onde fica a principal opção, que eu não sei dizer qual é ainda a melhor das opções. Nós temos aqui a possibilidade de fazer um Rig facial, e vocês já percebem que esse Rig facial, ele é pronto por uma pessoa. Então, eu vou, inclusive, ocultar esses bônus aqui do braço, selecioná-los e pressionar H, para que a gente possa não se perder aqui na criação do Rig. Essa aqui controla a região peitoral, então, vale deixar isso aqui também, mesmo para personagens masculinos. Aqui, eu vou ligar um bônus no outro, então, eu vou pressionar SHIFT-S, cursor para seleção. Esse aqui, SHIFT-S, seleção para o cursor. Esse aqui vai ser, então, o controle do pescoço. E agora, nós temos aqui o controle da cabeça. Eu vou pressionar S, para tentar deixar maior. E a gente vai perceber que pode ser difícil a gente fazer essa adequação. Eu vou inverter a seleção, via CTRL-I, e apagar todos os outros bônus com H. Porque aqui, agora, para fazer essa adequação, a gente vai precisar o seguinte. Olha só, nós temos os bônus da orelha. A gente pode ligar aqui o snapping. E a gente vai precisar ligar e desligar o snapping várias vezes, porque alguns bônus a gente quer que fiquem na superfície e outros não. Aqui da orelha, vamos ver o que a gente pode fazer. Eu vou selecionar aqui com L, olhar de frente e tentar trazer para cá. E eu vou marcar aqui, projetar elementos individuais. Que agora, isso aqui vai permitir a gente reposicionar esses bônus aqui. Da orelha. Para que a gente tenha essa distribuição aqui. Mais parecida com a fisionomia do Sonic. Ao fazer isso aqui, nós já temos, então, as duas orelhas definidas. A gente pode, inclusive, selecioná-las e apagá-las. E agora, essa outra parte aqui, que vai ser um desafio maior. A gente vai precisar ligar e desligar tanto o snapping, quanto essa opção aqui, de projetar os elementos individuais. Porque, olha só, nós temos esse bônus aqui, que controla os olhos. Se eu não desligar a opção projetar elementos individuais, ao mover, olha só o que vai acontecer. Ele vai, fica completamente redimensionado, porque ele vai grudar tanto a base, quanto a extremidade do bônus. Eu vou pressionar Ctrl Z. Se eu desmarcar essa opção, pressionar G, olha só, ele vai grudar apenas a base. Então, para bônus que, para ossos que estão perpendiculares à nossa malha, a gente precisa desmarcar essa opção aqui. Para bônus que vão ficar na lateral, a gente pode marcar. Então, isso aqui vai depender de cada caso, tá bom? E aqui, a gente também vai precisar tentar compreender essa anatomia. Nós temos aqui, por exemplo, esses dois ossos aqui, se a gente olhar, jaw, jaw, left. Dois bônus aqui para a mandíbula. Então, a gente vai precisar olhar aqui de lado e tentar mover esses bônus, de modo que eles fiquem no que seria a mandíbula aqui do Sonic. Então, a gente vai ter um certo trabalho. A gente vai ter aqui os ossos da boca e tudo mais. Eu não vou fazer todo esse processo manualmente, porque eu já tenho um pronto. É esse aqui. Eu fiz esse trabalho de distribuição e vocês podem ver que nós temos ossos extras aqui também. Esses ossos, eles podem ser criados no Rigify. Então, além de adaptar os ossos existentes, nós podemos vir aqui na região, na aba Object Data, em Rigify, Buttons, nós temos aqui várias pré-definições. Então, nós temos aqui uma cópia total, a gente pode criar uma face. Então, nós temos aqui a possibilidade de criar uma outra face do zero. E nós temos, entre outras coisas, perna, braço, pata, pata traseira e Tail. Tail é cauda. Então, ao vir aqui e adicionar uma cauda, a gente pode usar esse padrão aqui como... Eu vou desligar, inclusive, o Snapping. A gente pode usar essa cauda aqui como um padrão para... aqui para os espinhos. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu peguei uma cauda, redimensionei, posicionei aqui centralizado na malha do meu personagem. Vou selecionar essa anterior aqui. E daí, o que eu fiz foi ligar a base da cauda no bone aqui da face. Olha só, nós temos esse aqui, que é o Spine. Eu vou pressionar H para ocultar. Nós temos aqui embaixo um outro chamado Face. Então, ao selecionar esse bone, Shift, selecionar o bone da face, eu pressiono Ctrl P e mantenho a distância. E eu tenho aqui esse bone que é um padrão de cauda que eu usei aqui para o Spin. Ligado. Eu dupliquei isso aqui algumas vezes. E agora eu tenho, então, tanto a cauda mesmo do Sonic, ligada aqui ao osso do quadril, quanto esses outros... essas outras caudas que eu criei para controlarem aqui os espinhos dele. Então, depois de fazer esse processo aqui, eu saio do Edit Mode e a gente tem esse objeto chamado MetaRig. E com o objeto MetaRig, a gente pode agora clicar nessa opção chamada Generate Rig. Eu vou clicar sobre ela. A gente vai esperar um pouquinho que o Blender vai calcular e produzir todos os bones restantes que vão ter aí as constraints e relações de uns bones com os outros. Então, depois de algum tempo que pode variar aí de acordo com a velocidade e capacidade de processamento do seu computador, o Blender vai oferecer já uma interface para a gente fazer a atribuição da malha. Então, agora o Blender gerou esse Rig mais completo a partir do MetaRig do Rigify. Eu posso, então, ocultar aquele Rig básico que eu tinha criado porque o Rig será um outro objeto. Isso é útil porque agora a gente pode, se algo não der certo, a gente pode voltar aqui para esse Rig básico que a gente editou e modificar uma posição, alguma coisa e mandar gerar novamente. Então, é por isso que é útil a gente não excluir esse Rig básico aqui. A gente apenas oculta ou move ele para uma nova collection. E agora, aqui então, com o Rig gerado pelo Rigify, a gente pode ver que são muitos objetos. Eu vou tirar o InFront e vou entrar no Pose Mode com o Control Tab e a gente vai ver aqui que esse Rig já é funcional. Ele já tem algumas coisas aqui e ele tem, inclusive, uma interface que ela é editável aqui, no menu N, Numbers. Então, a gente tem aqui, por exemplo, os controles da face, porque a gente pode desligar ou ligar, os controles primários e secundários da face, o tronco, os ajustes, os ajustes secundários do tronco, dedos, detalhes dos dedos, os braços no modo IK e no modo FK. Por padrão, ele funciona no modo IK. Então, a gente pode só deixar aqui as camadas do braço left, esquerdo, e o braço direito em IK, e as pernas esquerda e direita em IK, dedos, o tronco, e isso, e talvez o bone root. Agora, o que a gente vai fazer é o seguinte. Com esse Rig pronto, nós vamos selecionar a malha do nosso personagem. Então, eu venho aqui, vou desligar no menu Editar, Lock Object Modes. Eu vou selecionar o meu personagem, Shift, seleciono o Rig, e vou pressionar Ctrl P, que agora, o Blender vai nos perguntar que tipo de relação de parentesco. A gente vai criar uma deformação, só que aqui embaixo, com os pesos automáticos. O Blender, ele vai tentar avaliar a posição dos bones, e a forma do nosso personagem, para fazer uma atribuição automática. Essa atribuição costuma ser boa, exige alguns retoques, mas não muitos. Ao se fazer isso, o Blender vai pensar um pouquinho, e quando ele terminar de fazer essa atribuição, a gente vai perceber que agora, olha só, eu posso selecionar o bone do quadril, e movê-lo aqui. Nós temos aqui, por exemplo, o controle do calcanhar, o controle dos pés individualmente, o controle das mãos, e a gente tem as propriedades todas de funcionamento aqui. Ele é um Rig razoavelmente complexo, então, a gente pode, por exemplo, a gente, por padrão, os braços se esticam, a gente tem um problema ali em cima, que os olhos ainda não estão ligados, mas isso é fácil de resolver. A gente pode pedir aqui, por exemplo, para que, ao selecionar a mão, a gente desliga aqui o Stretch. Se a gente fizer isso aqui, olha só, ao mover o tronco agora, a mão vai junto, ela não vai se esticar. A gente consegue mover a mão aqui no modo IK, essa aqui, ela ainda está esticando, se a gente mover para cá, a gente vai ver a diferença de um braço que estica e de um braço que não estica. Nós temos aqui, então, o controle da cabeça, o controle individual aqui de cada um dos espinhos, se a gente precisar animar, e nós temos aqui aquela atribuição de peso que foi feita para os bones da face. Ele funciona mais ou menos, porque ele esperava uma proporção diferente para a cabeça. Então, por mais que a gente tente fazer isso aqui para um rig mais cartoon, isso não deve funcionar perfeitamente. Nós temos aqui a mandíbula, ele vai abrir a boca de um jeito meio esquisito, mas ele quase funcionou. Eu vou demonstrar agora um outro jeito de se fazer isso, tá? A gente tem aqui os controles dos dedos, inclusive, né, que são importantes. A gente pode abrir e fechar as mãos aqui, a gente pode selecionar os dedos e pressionar S para ele fechar. Então, a gente consegue, aqui está feio para danar, mas, assim, isso aqui a gente vai conseguir posicionar esses objetos e cada um desses, dessas partes do corpo individualmente. Então, a gente vai ter um controle melhor aqui sobre o corpo do nosso personagem. Eu vou desfazer o que eu acabei de criar aqui para mostrar a segunda opção de uso do Rig Fire, para a gente usar um MetaRig mais simplificado. Então, eu vou selecionar aqui o Armature, vou apagá-la e quando a gente cria uma relação com a Armature, ele vai criar um monte de Vertex Groups aqui para a nossa malha. Eu já tinha algumas definidas lá para a etapa de pintura, então, eu vou trancar aquelas que eu criei, que vem até pelos aqui. Eu vou trancar esses grupos de Vertex e vou apagar os que sobraram aqui, os que foram gerados pelo Rig Fire, que são todos esses aqui que possuem prefixos. Para isso, eu venho aqui nesse campo e venho aqui apagar todos os grupos que estão destravados. Ao fazer isso, ele vai excluir o restante. deixa eu ligar de novo o Screencast Keys que me desligou. E agora, vamos lá, eu vou pressionar Shift A, Armature, e vou em Basic Human. Em Basic Human, nós teremos um Rig mais simplificado e que a gente também vai precisar fazer os ajustes. Então, da mesma forma que a gente criou, por exemplo, os ossos aqui dos espinhos, a gente vai fazer a mesma coisa. Além de redimensionar, a gente pode ver também que ele não vem com dedos. A gente vai precisar e lá nos nos botões, então, aqui no Edit Mode, a gente vai ter uma opção lá que se chama Finger. Olha só. Então, a gente pode criar um dedo aqui e reposicionar esse dedo corretamente aqui. Só que daí, como ele não é espelhado, a gente vai precisar fazer isso duas vezes. Eu recomendo que a gente faça uma vez aqui na mão esquerda e depois apenas duplique por outro lado. Então, vamos supor que eu quero fazer isso aqui. eu duplico três vezes aqui via Shift D para criar esses dedos. Para o dedão, eu vou duplicar só esses aqui. Então, via Shift D eu venho aqui e faço essa parte aqui. e agora para eu criar o outro lado eu posso selecionar essa parte aqui. O meu cursor 3D está aqui no centro. Então, eu já vou colocar o meu pivô de transformação para o cursor 3D. Faço Shift D Esc para ele ficar no mesmo lugar e agora eu vou pressionar S X que é esse eixo aqui e menos 1 que agora eu tenho esse espelhamento. Vou devolver o meu modo de transformação para o ponto médio e agora nós temos aqui do lado direito alguns ossos que estão ainda com o prefixo L. Então, com eles selecionados eu venho aqui em Armature e nós temos aqui em Nomes Autonomear Esquerda e Direita. Ao fazer isso aqui ele já vai colocar um R no finalzinho ali. Talvez até uma outra opção seria Flip Names. Olha só, não deu certo. Então, vai ser aquela última opção mesmo. Autonomear Esquerda e Direita. nós temos aqui os da esquerda e os da direita. Esses aqui são da esquerda e aqueles são da direita e agora a gente vai poder trazer os os bônus corretamente lá para a proporção que a gente imaginou. No final disso aqui como eu já fiz o processo nós temos aqui esse metahig básico em que eu também além de criar os dedos eu também criei a cauda e os espinhos e ele não tem aqui um uma interface para o rosto. Ao gerar o metahig ele vai funcionar da mesma forma só que ele não vai ter os controles do rosto então agora eu posso ocultar esse metahig que eu fiz seleciono Sonic Shift para o rig Ctrl P e peço para usar os pesos automáticos ele vai permitir então agora controlar o corpo do Sonic da mesma forma só que agora eu quero controlar um jeito de controlar o rosto para fazer isso a primeira coisa eu vou ligar aqui o objeto do olho a o bone da cabeça então seleciono o objeto do olho bone da cabeça Ctrl P e eu faço com que ele seja filho do bone então agora o olho vai junto acho que está mais ou menos eu vou precisar fazer alguns ajustes aqui para que esses ossos aqui dos espinhos eles sigam melhor a cabeça então eu vou ligar o Infront novamente vou colocar aqui no modo Wire e vou tentar selecionar agora essas bases então vou colocar só o Stick fica melhor então vou selecionar essas bases aqui por fim seleciono cabeça Ctrl P e Keep Offset que agora acho que vai funcionar melhor exato vou tiro o Infront para que a gente veja melhor e agora a gente vai ver a segunda abordagem para a criação aqui das expressões faciais nesse caso a gente vai usar os Shape Keys que a gente já viu lá para os olhos para a pupila no caso do Shape Keys o que nós temos aqui são versões da mesma malha com deformações diferentes eu recomendo a gente usar os Shape Keys porque as transformações que a gente faz na modelagem elas são mais complexas do que aquelas que a gente consegue com Bones então aqui a gente vai na aba Object Data a gente tem aqui a seção Shape Keys por padrão isso aqui não vai ter nada no no personagem de vocês ele vai ficar zerado assim daí para que a gente tenha algum Shape Keys basta clicar duas vezes a primeira vez para a gente ter um Shape básico que é a partir do qual as outras deformações vão ocorrer e então a gente vai criar novas novas posições eu vou criar aqui uma chamada feliz e uma chamada triste por exemplo e para cada uma delas por exemplo para o feliz eu vou entrar aqui no Edit Mode vou habilitar a edição proporcional e vou tentar deixá-lo ainda mais feliz lembrando que eu estou aqui com a edição também espelhada ativada eu vou mover aqui esses Bones e vou tentar deixar então o rosto deles super feliz vou selecionar inclusive alguns Loops para movê-los aqui para cima vamos supor que eu estou satisfeito vou fazer isso aqui as pessoas riem com os olhos também a gente pode então inclusive mover os olhos dele para cima como reflexo aqui desse sorriso agora então nós temos a partir da base um shape chamado feliz que quando a gente move aqui o Blender vai fazer essa interpolação para ele ficar naquela posição máxima uma gradação que vai do 0 até o 100% a gente pode usar também uma expressão triste aqui então vamos tentar fazer um rapidamente um um shape triste isso aqui pode demorar bastante tempo eu vou fazer rapidamente então isso aqui não vai ficar uma excelente modelagem é só para que vocês vejam as possibilidades de trabalho vou entrar aqui na visão lateral e tentar editar isso aqui vamos ver isso aqui no eixo z selecionar faces novamente e girar isso aqui e eu vou tentar chegar numa numa expressão um pouquinho mais triste para o sonic e não é não é uma expressão e não Vamos supor que eu estou feliz Com a cara triste Então aqui agora nós temos Uma expressão Que ela vai até O ficar triste aqui do Do Sonic Agora Então a gente pode fazer isso aqui Várias vezes, tá? A gente pode inclusive Criar um Um Vertex Group Para limitar só para um lado ou para o outro Se a gente quiser, então agora Tornar isso aqui ainda mais complexo A gente pode selecionar Metade do Do Sonic, então Eu vou entrar aqui no Z Na seleção Airframe Vou selecionar um E vou selecionar metade Dele Nós temos aqui metade do Sonic Selecionado Deixa eu ver Aqui também Beleza Essa metade de cá Eu vou Criar então Um Vertex Group aqui em cima Tá? A gente tem vários Eu vou criar um Mais um Vou chamar esse aqui de esquerda Eu vou atribuir isso aqui E vou inverter a seleção Eu vou desmarcar essa seleção Do meio aqui Vou desmarcar a parte do meio Por enquanto Vamos supor que eu consegui selecionar Corretamente Tudo aqui, tá? Toda a parte do meio E eu vou Ter a outra região Que vai ser a região da Do lado direito dele Então Selecionei isso aqui Estou supostamente satisfeito Vou criar Um outro lado Que vai ser o lado direito Vou atribuir isso aqui Em 100% E agora eu vou selecionar Só a parte do meio Que eu vou O legal disso aqui É que eu vou atribuir O meio Para os dois lados Só que eu vou colocar Metade do peso Então Vamos supor que Isso aqui tá bom Selecionei a metade Aqui Só a parte do meio Do Sonic E eu vou agora Colocar o peso aqui Em vez de 100% Vou colocar metade E vou atribuir Metade pro lado direito E metade pro lado esquerdo De modo que Agora se eu olhar Aqui no modo Weight Painting Nós teremos aqui Olha só O lado esquerdo Tá totalmente de vermelho Com uma gradação suave Até a parte azul Que é zero de influência Mesma coisa Pro lado direito Que vai ser O invertido Ao separar Esses pesos aqui Na metade A gente pode agora Eu vou voltar lá Pro Object Mode Aqui Nos Shape Keys Eu posso agora Fazer o seguinte Se eu pedir pra Se eu por exemplo Chamar isso aqui De triste Ponto left Eu vou agora Duplicar esse Shape Key Pra duplicar esse Shape Key Eu vou colocar ele No máximo E vou criar um novo Shape A partir Do que eu estou enxergando Vou chamar isso aqui De Triste Ponto Right Porque agora Aqui no left Eu vou pedir pra ele Usar o Esquerda E pro right Eu vou Pedir pra ele usar o direito E vejam só Ao fazer essa separação A gente consegue agora Modificar só um lado Do Sonic E a gente pode ter ele Meio doidão Assim Que agora aqui Eu quero Eu vou fazer ele Ficar feliz de um lado E triste do outro Então aqui com feliz Eu vou colocar 100% No valor Eu vou Criar uma cópia Vou movê-la aqui Pra cima Pra gente ter uma Nova versão Feliz Ponto R Esse aqui vai ser o Feliz Ponto Left Esse aqui vai Afetar apenas O lado esquerdo Esse aqui Vai afetar apenas O lado direito E a gente pode Então Ter ele mais feliz Do lado esquerdo E triste Do lado Direito E a gente consegue Mesclar então Essas duas Esses dois Shapes Isso aqui Permite que a gente Crie Variações Mais complexas Pra face Então a gente pode Criar aqui A sobrancelha Triste Feliz Inflar A bochecha Sorrindo Mostrando a língua E Outras variações Tá certo Então Além disso aqui Só que Ficar mexendo aqui No cantinho É É cansativo Lá pra etapa De animação Então a gente vai Atribuir isso aqui Ao rig Então nós já temos O rig Que ele tá Funcionando aqui Pra Pro nosso personagem E agora a gente vai Fazer o seguinte Pra que A gente consiga mexer No No próprio rig E mover Aqueles shape keys A gente vai fazer o seguinte Nós vamos criar Pra esse bone aqui Então aqui a gente tem A aba bone Vamos criar Algumas propriedades Eu vou criar uma Tem quatro expressões Lá Então a gente tem aqui Eu cliquei Quatro vezes No botão Adicionar Propriedade E vou editar Primeiro Eu vou chamar Triste.left Confirmar Eu vou chamar Esse aqui Triste.r Feliz.esquerda Feliz.direita Agora Com cada um Desses aqui Eu vou fazer o seguinte Essas propriedades São propriedades Desse osso Aqui da cabeça Elas vão ficar visíveis Toda vez que a gente Selecionar o osso Da cabeça Se eu seleciono Um outro osso Elas não ficam Disponíveis Então é por isso Que eu já coloquei Da cabeça Se a gente vai Mexer nas expressões Da face Nada mais justo Que essas propriedades Estejam aqui No osso da cabeça Agora então Eu vou Selecionar por exemplo Aqui o Feliz.left Vou clicar com o botão direito E venho aqui Copiar como novo Driver Um driver É uma propriedade Do Blender Que move outra Então eu vou copiar Isso aqui como driver Porque eu quero mover Outra propriedade Que é a propriedade Do shape key Feliz.left Então eu seleciono agora A malha do Sonic Venho aqui Eu tenho lá o Feliz.left Eu vou Qual propriedade Que eu quero mexer Eu quero mexer aqui Nesse valor Então eu já copiei o driver Eu posso clicar com o botão direito E posso colar o driver aqui Vou fazer a mesma coisa Então eu volto aqui Para o bone Copio o Feliz.right Copio O novo driver Volto para Minha ferramenta Seleciono O Feliz.right E clico aqui E paste driver Mesma coisa Vamos lá Para os dois tristes O triste da esquerda Copiar como novo driver Seleciono Venho aqui Triste da esquerda Colo O driver Venho lá O triste da direita Opa Triste da direita Vou copiar o driver E vou colar Na propriedade Do shape key Que eu desejo Agora então Eu posso Selecionar Aqui o bone Da cabeça E vir aqui Eu vou Remover Colocar zero Feliz E no triste Eu consigo animar Isso aqui agora Então eu posso Colocar Venho aqui Pressiono o I E tenho Uma posição Eu posso Acelerar Aqui E reduzir Isso aqui Eu já tenho Um novo keyframe E eu posso Mesclar Essas duas Essas várias Propriedades Então Ao movê-las Aqui no E salvar O keyframe Então a gente Consegue Agora tanto Criar As posições Aqui para o nosso Rig Olha só Faltou eu Ligar o dedinho A mão lá Então Isso aqui eu posso Consertar Da seguinte forma Eu venho aqui Eu vou Selecionar O bone do dedinho Shift Seleciono o bone Da mão E Seleciono Ctrl P Keep opposite Aqui no Edit mode Isso aqui não está saindo Porque eu preciso Estar em outro lugar Mas Agora eu vou Demonstrar Uma outra coisa Que Caso haja Alguns problemas Para a gente Fazer os ajustes Por exemplo Vamos supor Que O cotovelo Não está Com uma dobra Muito legal Se ele não tiver Com uma dobra Muito legal A gente vem aqui E vai corrigir Os pesos Aqueles pesos Que foram atribuídos Automaticamente Para o Blender Então Para isso Nós temos aqui Para o Rig Na aba Object Data Várias camadas E essas camadas Elas foram Divididas Por quem desenvolveu O Rig De modo A separar Os bones Pelas funções Então Nós temos aqui Esses bones Que a gente está vendo São os bones De interface Mas Se a gente Navegar Pelos vários bones Eu vou colocar Em front Para que a gente Os veja Nós temos Por exemplo Aqui Um conjunto De bones Nessa camada Que estava oculta Quando eu seleciono Um aqui Ele tem Org.tail Ele é um bone De organização Nós temos aqui Outros bones Que são De mecanismo E Essa Camada aqui Que ela é a terceira Nós temos dois grupos Aqui Ela é a terceira Da linha de baixo Aqui Da direita Para a esquerda Esses aqui São os bones De deformação Todos eles Têm o prefixo Def Então É o jeito De a gente saber A partir Da nomenclatura Do Rig Criado pelo Rig Que esses bones Deformam a malha Então Se a gente quiser Corrigir A deformação Aqui da malha Agora a gente vai fazer o seguinte Eu vou ligar novamente Editar aqui O Lock Object Modes Que isso aqui é importante Para a gente fazer a pintura De pesos Então Eu ligo isso aqui Tá Porque agora Eu vou selecionar O meu Rig Eu vou pressionar Ctrl Tab Para entrar No modo de Pose E agora Eu vou pressionar Shift E vou selecionar Antes disso Shift E vou selecionar A minha malha Então isso aqui Tem que ficar desligado Primeiro Depois que eu ligo Agora Eu vou entrar na malha No modo de edição De pesos E Depois que eu faço isso É que eu ligo aqui O Lock Object Modes Porque agora Se eu pressionar Ctrl E eu clicar no bone Eu consigo selecionar um bone E a gente vai ver Que os pesos Estão atribuídos aqui Então se eu quiser Por exemplo Atribuir Ou retirar Peso Aqui Eu posso Agora selecionar Esse bone A gente vai ver Que esse bone Ele tem 100% do peso Aqui E ele vai Gradativamente Diminuindo Para os cantos Eu posso Agora Entrar no modo Pincel E escolher O pincel Subtrair Que eu posso Controlar A intensidade Com Shift F Ou ali em cima Ou com o botão direito Também A gente pode Controlar isso aqui E agora Eu posso Pintar Essa Interferência aqui Ah Se eu não gostar Faço o Ctrl Z Nós temos aqui As ferramentas De pintura De borrão Então se eu quiser Apenas Mesclar Essa Essa deformação Às vezes Aqui O blur Ele vai ser bastante útil Para a gente Então isso aqui Já me deu Uma transformação Um pouquinho Mais suave Que era Mais parecido Com o que eu estava Desejando Aqui para O cotovelo dele E a gente pode Agora Fazer outras Transformações Tá Então Ctrl Clic Eu seleciono Um bone Eu venho aqui E modifico O peso Relativo Desse bone Ao terminar Eu posso Pressionar Ctrl Tab Voltar Para o meu Modo objeto Seleciono Aqui a Armature Vou Desligar O Lock Object Modes Porque eu posso Agora voltar Para o Pose Mode Dela E ligar Novamente Aqui As camadas Diferentes Então nós temos Aqui As camadas Do tronco Do braço Em cá Da perna Em cá E o bone Root Eu vou Desligar Um em front E desligar Aqui Os bones De deformação Porque agora A gente vai Poder Começar A pensar Na próxima Etapa Que é A etapa De animação Do nosso Personagem Certo Então O rig Está pronto Eu vou Fazer apenas Essas correções Aqui De mover Os bones Para os seus pais Os seus parents Corretamente Mas é Esse o processo Que a gente vai Fazer aqui Para criar O rig Para o personagem É muito mais Simples Do que a gente Fazer Esse processo Manualmente Tá certo Então Eu vou Ficar por aqui E na próxima A aula Então A gente pode Tirar algumas Dúvidas E já Ver como Fazer O processo De animação Do nosso Personagem Tá certo Então Obrigado Pessoal E até A aula Que vem